Agora só o milagre, só o milagre e o milagre daqueles que a gente vai ser devoto do santo pelo resto da vida, vai adorar o santo o resto da vida. Complicou demais, complicou demais e sinceramente muito improvável que o Vasco escape do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Enfim, aconteceu hoje o resultado que não poderia acontecer, o Bahia além de vencer o Fortaleza, venceu de uma forma acachapante, goleou, fez 4 a 0, poderia ter feito 5, 6, 7. O Bahia fez por merecer essa vitória e fez por merecer praticamente se livrar do rebaixamento. Ao contrário do time do Vasco, ao contrário dos vagabundos que vessem a camisa do Vasco, o time do Bahia entendeu a situação do clube, entendeu o momento delicado que vivia e nas últimas rodadas o Bahia foi aguerrido, o Bahia lutou. O time do Bahia se entregou em todas as partidas, lutou para escapar dessa situação, empatou na última rodada com o Atlético Mineiro que ainda sonhava com o título do Campeonato Brasileiro, fez uma baita de uma partida na última rodada e hoje fez uma partidaça que praticamente livra o Bahia do rebaixamento com essa goleada, porque pontualmente, matematicamente ainda não livra, mas assim, moralmente vai dar um gás, um ânimo para o Bahia na rodada final contra o Santos que enfim, é praticamente, é muito improvável achar que o Bahia vá ser rebaixado nesse ano e enfim, mereceu realmente escapar, o Bahia mereceu por conta da postura nas últimas rodadas o que faltou para esse time vagabundo do Vasco, que enfim, eles tinham que ter vergonha, eu não sei se eles assistiram a partida de hoje, acredito que sim, porque dependiam desse resultado mas se eles assistiram esse jogo, aliás, não dá nem para pedir vergonha na cara desse elenco, é o elenco mais vagabundo que a gente já viu na história do Vasco é o elenco mais frouxo, mais bunda mole que já passou na história do Vasco, acho que nem vergonha na cara eles sentem então não dá nem para falar aqui que talvez eles viram ali a partir da atuação do Bahia e sentiram vergonha porque esse Fortaleza aí, o mesmo Fortaleza que levou 4 hoje do Bahia e poderia ter sido muito mais esse Fortaleza venceu o time incompetente do Vasco por 3x0 fora o baile o time do Fortaleza parecia o carrossel holandês contra o Vasco qualquer time, aliás, nesse campeonato brasileiro, mesmo os dali da parte de baixo, quando enfrentam o Vasco parece um carrossel holandês vira uma máquina diante da fragilidade e da falta de empenho, falta de compromisso, falta de respeito com a instituição que esses jogadores do Vasco tem, então, enfim, é um rebaixamento que vem aí para se consumar e, enfim, a torcida não merece esse rebaixamento, a instituição não merece, o clube não merece mas os jogadores merecem, é uma pena que o Vasco pague por isso, é uma pena que a gente, você aí que está me assistindo que está triste, eu também estou triste pra caramba, mas é uma pena que a gente tem que pagar pela incompetência dos outros mas esse elenco, a diretoria que montou esse elenco, eles merecem a segunda divisão eles são a cara da segunda divisão, eles fizeram por merecer dos times ali de baixo, o Vasco já se entregou há muito tempo até o Goiás está lutando, mas o Vasco não luta mais, o Vasco já aceitou o rebaixamento e vai, infelizmente, é muito, muito, muito improvável que o Vasco vá vencer as duas partidas que restam aí nesse campeonato enfim, em números frios agora, o que pode acontecer, né? o Vasco, para escapar do rebaixamento, o Vasco tem que vencer as duas partidas o Vasco pode ser rebaixado matematicamente amanhã contra o Corinthians lá em Taquera no jogo 4 horas da tarde, qualquer resultado que não for a vitória do Vasco rebaixa o Vasco para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro para seguir sonhando com a permanência, o Vasco tem que vencer esse jogo, né? e vai para a última rodada, em caso de vitória, torcendo por resultados, né? torcendo aí contra a Bahia e contra a Fortaleza um desses dois resultados tem que acontecer o Fortaleza vai pegar o Fluminense no Maracanã, na última rodada e o Bahia pega o Santos, na Bahia então, o Vasco, para escapar do rebaixamento teria que vencer o Corinthians amanhã na última rodada, vencer o Goiás e torcer para um desses dois resultados acontecerem o Bahia perder para o Santos ou o Fortaleza perder para o Fluminense difícil, assim durante todo esse calvário do Vasco nessa reta final eu sempre dizia assim tem que chegar na última rodada dependendo só das suas forças quando você chega na última rodada dependendo de outros resultados fica praticamente impossível é muito difícil escapar é muito difícil pensar que um time que depende só dele vai tropeçar então, o Vasco, mesmo se vencer amanhã chega na última rodada contra o Goiás tendo que torcer por um tropeço aí ou do Bahia ou do Goiás então, é uma situação que realmente ficou bastante difícil de reverter eu já tinha dito aqui no vídeo da parte da manhã antes do jogo entre Bahia e Fortaleza que, enfim se o Bahia vencesse a situação do Vasco ficaria praticamente irreversível e é essa a realidade a situação do Vasco é praticamente irreversível enfim amanhã, infelizmente se preparar para o pior a chance de ser consumado o rebaixamento do Vasco na partida contra o Corinthians é muito grande então é se preparar para o pior e, enfim e depois tentar sacudir a poeira e dar a volta por cima é difícil falar qualquer coisa agora de verdade a tristeza que você Vascaíno está sentindo é a mesma que eu estou sentindo enfim vai ter torcedor de outro clube aqui também para tirar um sarro para zoar enfim está no direito faz parte do futebol enfim eu vou ficar preocupado no dia que torcedores de outros times não vierem nem zoar olhar assim e ficar com pena e falar putz não vou nem zoar cara aí que é realmente preocupante enquanto estiverem zoando ainda está de bom tamanho mas é isso meus amigos mas é isso desejar e força para todo mundo nesse momento que é muito complicado na história do clube para quem ama esse clube enfim machuca bastante é muito triste mas não tem muito mais o que dizer o Vasco não depende mais de suas forças o Vasco depende aí de uma combinação de resultados muito improvável e assim e mais difícil até do que um tropeço do Fortaleza ou um tropeço do Bahia na última rodada o mais difícil é imaginar que o Vasco vai conseguir ganhar dois jogos é muito difícil imaginar que o Vasco vai conseguir ganhar dois jogos com o time mais sem alma com o time mais enfim sem disposição com o time mais entregue da história do Vasco eu já vi muitos times ruins em São Januário eu já vi times muito mais muito piores do que esse dessa temporada muito muito piores mas esse com certeza é o mais vagabundo que já passou em São Januário é o mais sem compromisso com o Vasco é o mais sem vontade de sair dessa situação enfim hoje foi um tapa na nossa cara foi um tapa na nossa cara assistir a atuação do Bahia contra o Fortaleza e ver que eles tem um time que tem alma um time que briga um time que luta é um time tecnicamente ruim igual o nosso tanto que tá ali na parte de baixo brigando pra não cair também tava no mesmo calvário com a gente mas quando a corda apertou o time foi um time de sujeito homem que conseguiu sair dessa situação então é parabéns ao Bahia parabéns ao Bahia parabéns à torcida do Bahia que tem um elenco que honra a camisa do clube que corre que se dedica pelo clube pelo torcedor infelizmente nós vascaínos aqui não temos o nosso elenco é frouxo o capitão é frouxo o elenco é fracassado e vai culminar muito provavelmente com uma queda pra segunda divisão é isso meus amigos amanhã Vasco Corinthians Benítez fora do jogo a notícia talvez eu faça pré-jogo amanhã não tenho nem certeza se eu vou fazer pré-jogo porque realmente a cabeça tá a mil mas de toda forma amanhã depois do jogo eu volto aqui independente do que aconteça tamo junto aí um abraço saudação das caínas até a próxima fui eu vou fazer pré-jogo